Mais que o sono dozinho o que? E dança, rebola, aqui nós desembola E dança, empina, nosso som é pra cima E dança, rebola, aqui nós desembola E dança, empina, nosso som é pra cima E dança, cheira, rebola, aqui nós desembola Mais que o sono dozinho o que? Bota pra atorar, aumenta a luz e senta pra galera agitar Mais que o sono dozinho o que? Toro o paredão, o meu som é agitado e balança o povão Alô galera, chega junto, vem chegando, chega mais E bora dançar gostoso, torrado o Johnny Moraes Alô galera, chega junto, vem chegando agitado O meu volume é no 60 e a pegada é pancada E dança, rebola, aqui nós desembola E dança, empina, nosso som é pra cima E dança, rebola, aqui nós desembola E dança, empina, nosso som é pra cima E dança, cheira, 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 cheira E aqui nós demora Mais que o sono dozinho o que? Bota pra atorar, aumenta a luz e senta pra galera agitar Mais que o sono dozinho o que? Toro o paredão, o meu som é agitado e balança o povão Mais que o sono dozinho o que? Bota pra atorar, aumenta a luz e senta pra galera Agitar mais que o sono dozinho o que? Toro o paredão, o meu som é agitado e balança o povão E bora com o Johnny Moraes E bora com o Johnny Moraes E bora com o Johnny Moraes Bora beber Ei, vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Já acabou o expediente Já acabou o expediente, todo mundo se alegrou Já mandaram o whatsapp, a galera se juntou Abre o som, o porta-malas, põe a caixa pra adorar A gelada tá na mão, a mulherada quer dançar Já acabou o expediente, todo mundo se alegrou Já mandaram o whatsapp, a galera se juntou Se proibir, sou no carro, o Johnny Moraes vai tocar O rock já começou, a festa não pode parar Vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Ei, vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Vitor, o Johnny Moraes Vambora beber Vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Ei, vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Já acabou o expediente, todo mundo se alegrou Já mandaram o whatsapp e a galera se juntou A menção do porta-mala, põe a caixa pra adorar A gelada tá na mão, a mulherada quer dançar Já acabou o expediente, todo mundo se alegrou Já mandaram o whatsapp e a galera se juntou Se proibir, sou no carro, o Johnny Moraes vai tocar O rock só começou, a festa não pode parar Porque Vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir Ei, vambora beber Porque hoje é sexta-feira, dia de se divertir Vambora beber Todo mundo tá animado, dois o querendo curtir É o forrozão, o Johnny Moraes E tome fora E bora continue, bora estreia A outra em uma Nós é do tipo Gamado em rabo de saia Toda noite na gandaia Pra chegar em casa mais cedo Se a mulher rota baiana Nós não revela o segredo É só de baixo por baixo Que nós tem nojo e tem medo Nós fala errado O que é charmoso pra elas Nós trabalha com o fragado Tem caminho a net zero Enquanto quem nos critica Curtindo pra onde vai Fica tirando onda de rico Tá no carrão do papai Pode trazer as mulher E o resto aqui nós dá jeito Nós para a noite inteirinha Metendo pinga no peito Pode trazer as mulher E o resto aqui nós dá jeito Nós para a noite inteirinha Metendo pinga no peito Vitão ligadeiro Vitão e co-ró Vitão e co-ró Nós fala errado Porque é charmoso pra elas Nós trabalha com o fragado Vem caminhonete zero, enquanto quem nos critica Curtindo pra onde vai, fica tirando na de rico Tá no carão do papai, pode trazer as mulher Que o resto aqui nós ajeito, nós para a noite inteirinha Metendo pinga no fim, pode trazer as mulher Que o resto aqui nós ajeito, nós para a noite inteirinha Metendo pinga no peito, pode trazer as mulher Que o resto aqui nós ajeito, nós para a noite inteirinha Metendo pinga no peito, pode trazer as mulher Que o resto aqui nós ajeito, nós para a noite inteirinha Metendo pinga no peito Vá, vem para com o Jô e Maurastra E tu me vora Aô, bagaceira Eu moro longe do centro, em uma fila lá na baixada Ninguém consegue dormir quando vem chegando a madrugada Tem um pernilombo, um bolso que dá desgosto, é uma parada Amigo não é cascada, ele só ataca a mulherada Amigo vou te contar, acredita se quiser Permilombo no meu bairro, está chupando todas as mulheres Permilombo no meu bairro, está chupando todas as mulheres Aô, bagaceiro, segura Vamo em forração, vamo em forração, vá O marido da vizinha do pernilombo está furioso Porque a sua mulher diz que o inseto chupa gostoso Ele também tá dizendo que o inseto é malicioso Só chega de madrugada, dá uma chupada e voa de novo Amigo vou te contar, acredita se quiser Permilombo no meu bairro, está chupando todas as mulheres Permilombo no meu bairro, está chupando todas as mulheres Aô, permilombo em safado sem vergonha Mas aqui comigo é diferente da nada Bora com o Juni, bora a estreia Convido que qualquer dia esse permilombo vai se dar mal Porque eu estou sabendo que está voando no meu quintal Eu estou muito nervoso, eu tô furioso e vai ser fatal Quando eu pegar esse inseto, pode estar certo de um funeral Amigo eu vou te contar, acredita se quiser Permilombo no meu bairro, não vai chupar a minha mulher Permilombo no meu bairro, não vai chupar a minha mulher Permilombo no meu bairro, não vai chupar a minha mulher Eu vou beber, eu vou beber Eu vou encher a cara Vou tomar cachaça Fome e cria-garra Eu vou beber, eu vou beber Eu vou cair no mer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Vou tomar cachaça, vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou cair no mer Eu vou tomar cachaça Até não parar mais em pé A galera tá animada Tá no clima, tá chumada Eu vou entrar no meio dessa moçada danada Manda descer uma grade Que é pra nós começar Hoje eu tô aqui, tô no jeito Tô doidinho pra chafar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou encher a cara Vou tomar cachaça Vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou cair no mer Eu vou tomar cachaça Até não parar mais em pé Eu tô chapando todas doida pra beijar na boca Eu vou entrar no meio dessa mulherada louca A galera desce mais uma Eu já tô ficando doido Se a casa não está aí Mas levanta de novo Eu vou beber, eu vou beber Eu vou encher a cara Vou tomar cachaça Vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou cair no mer Eu vou tomar cachaça Até não parar mais em pé Eu vou beber, eu vou beber Eu vou encher a cara Vou tomar cachaça Vou me embriagar Eu vou beber, eu vou beber Eu vou cair no mer Eu vou tomar cachaça Cachaça Até não parar mais em pé Faz um chamego gostoso morena faz Me pega daquele jeito Que eu já tô querendo mais Faz um chamego gostoso morena faz Eu quero dançar contigo Ao fundo de unimorais Faz um chamego gostoso morena faz Me pega daquele jeito Que eu já tô querendo mais Faz um chamego gostoso morena faz Eu quero dançar contigo Ao fundo de unimorais Hoje é dia de bebedeira Eu quero ficar unido Anda mais cerveja gelada No meio da mulherada Já tô soltando o grilo Quem tá feliz joga pra cima As tuas mãos entre no clima Hoje eu quero beber Só vou embora da festa Depois que o litro secar Faz um chamego gostoso morena faz Me pega daquele jeito Que eu já tô querendo mais Faz um chamego gostoso morena faz Eu quero dançar contigo Eu sou do Johnny Moraes Eu tô de bem com a vida Livre e solto na perdição Hoje eu vou cair na paquera No meio dessa galera Que deixa sem ter paixão Aqui o meu sistema é bruto Mulher que vier é lucro Podem me chamar que eu toco Já faço parte da festa Já tomado vira copo Faz um chamego gostoso morena faz Me pega daquele jeito Que eu já tô querendo mais Faz um chamego gostoso morena faz Eu quero dançar contigo Aos culto do Johnny Moraes Faz um chamego gostoso morena faz Me pega daquele jeito Que eu já tô querendo mais Faz um chamego gostoso morena faz Eu quero dançar contigo Aos culto do Johnny Moraes Se eu despreme a alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Eu tenho certeza que posso E além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar Quem que tem? Só de tá com você Fico bem Posso no seu amor Da sua vida Tudo bem Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar Quem que tem? Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que fazer Além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar Quem que tem? Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Quem que tem? Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Quem que tem? Só de tá com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar, o que que tem? Só de estar com você fico bem Volto longe o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem, tudo bem Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui me buscar Vivi demais, não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro frio Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer deixar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explica o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar banderações Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais dançar nessa manhã bandida Tô com mais, mais cara atrás Mas elas fiz, a minha terminou Domingo por mensagem, milagre desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar só mais dessa vez Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar o estabelecimento Vou te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar explica o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar banderações Pra ir ouvindo as minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais dançar nessa manhã bandida Quanto mais, mais cara atrás Mas elas fiz, a minha terminou Domingo por mensagem, milagre desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar só mais dessa vez Rapaz, é difícil demais dançar nessa manhã bandida Quanto mais, mais cara atrás Mas elas fiz, a minha terminou Domingo por mensagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Eu vou falar na cara dela depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar só mais dessa vez Eu vou te perdoar só mais dessa vez Pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá e se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E todas as vezes que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo Oi, com meu peito gritando te amo Sou mais você que eu, sobrevivo de olhares De alguns abraços que me deu, e o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda Loucura, tortura, e que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto Mas você sumiu, é tipo um vício que não vem mais cura E agora de quem é a culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por se apaixonar por ele, só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu, é tipo um vício que não vem mais cura E agora de quem é a culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por se apaixonar por ele, só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu inventei de você Depois que ela foi embora, eu caí na bebida Pelas madrugadas nos bares da vida Sozinho pelas ruas, sofrendo apaixonado Enquanto ela está por aí, sorrindo feliz com o outro Uma mesa de um barco, desejando o seu corpo Bebendo e fumando, e chorando largado Coração doendo, remoendo louco de paixão Eu quero te ligar, mas tenho medo de ouvir um não Um copo de cerveja, um brinde à solidão Saudade diz pra ela Que eu tô no peito machucado Que eu tô doente, apaixonado Me sinto dela junto a mim Saudade diz pra ela Que eu tô no peito na bebida Que não vejo outra saída Pede a ela pra voltar pra mim Coração doendo, remoendo louco de paixão Eu quero te ligar, eu quero te ligar, mas tenho medo de ouvir um não Um copo de cerveja, um brinde à solidão Saudade diz pra ela Que eu tô no peito machucado Que eu tô doente, apaixonado Preciso dela junto a mim Saudade diz pra ela Que eu tô no peito na bebida Que não vejo outra saída Pede a ela pra voltar pra mim Pede a ela pra voltar pra mim Saudade diz pra ela Que eu tô no peito machucado Que eu tô doente, apaixonado Preciso dela junto a mim Saudade diz pra ela Que eu tô no peito na bebida Que não vejo outra saída Pede a ela pra voltar pra mim Pede a ela pra voltar pra mim Pede a ela pra voltar pra mim Pede a ela Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer Tá difícil de viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me dá prazer Um desejo de querer não mais parar E quando teu coração bater Eu já sei que vou viver só pra te amar Gosto de fazer prazer Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Quando eu me dá prazer Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Gosto de fazer você feliz Todo tempo é pouco pra te amar Gosto de fazer você feliz 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 Quanto mais eu tenho, mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar